O acidente mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU que precisaram chegar até a margem do Rio Negro para atender a vítima que teve a perna esquerda presa a uma máquina de corta-gelo na balsa deste frigorífico. Nesse vídeo enviado pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas, é possível ver o trabalho de resgate dentro da câmara fria. A máquina precisou ser cortada em três partes e a operação durou aproximadamente três horas. Segundo os socorristas, dentro da máquina a temperatura era de aproximadamente 4 graus. Jonathan Arcos da Silva, de 26 anos, foi retirado do equipamento antes que pudesse sofrer maiores prejuízos no corpo, com a queda de temperatura. A vítima foi encaminhada para o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, na capital, para receber os primeiros cuidados médicos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trabalhador corre o risco de ter parte da perna amputada. O homem teria escorregado quando o pé passou pela grade de proteção e ficou preso no cilindro. Tipo um peão e vai lançando gelo para fora para o pessoal que faz a venda do gelo ter acesso a esse gelo, ensacolar e vender. Apesar de ele estar com a bota, o pé dele passou na grade e aí o cilindro prendeu o pé dele e causou um ferimento bem grave. Ainda de acordo com o tenente, a empresa deu total apoio aos bombeiros, inclusive fornecendo equipamento próprio, para os cortes na máquina. Então o maçarico é utilizado para essas situações de corte. O nosso equipamento de corte não ia conseguir abarcar lá, que é a nossa serra circular. Então utilizamos o maçarico que era o mais adequado para poder fazer o corte, uma estrutura de ferro bem grossa, por isso que demandou esse tempo todinho. Música 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 Música